E aí pessoal, num vídeo que eu tinha postado no YouTube anterior, eu mostrei como assentar, montar e assentar um portal de madeira. Agora nós vamos assentar a porta. Então tá aqui a dobradiça, lembrando que ela deve ficar encaixada, não dessa forma. Aqui tem gente que consegue colocar dessa forma ela aberta. Ela deve ser colocada totalmente fechada e deve ficar entre a porta e o portal. Não assim, mas dessa forma aqui. Então, vamos lá. Então essa é a posição que ela tem que ficar entre a porta e o portal. O primeiro que vamos fazer é colocar as dobradiças em cima da porta deitada e fazer essa marcação e cortar ali com um formão. Não precisa ser muito fundo esse recorte que a gente vai fazer, é somente para esconder a dobradiça, a dobradiça ficar rente com a porta. Então você fez ali a marcação com a caneta, canetinha. Vai fazendo aqui esse corte com formão. Se você não tiver um formão, acho que uma faca também tem como. Então isso ajuda a vedar mais o barulho e a porta ficar mais rente. Então tá aqui ela já totalmente cortada. As três cavas das dobradiças. Aqui nós vamos começar a parafusar elas. Essa parte é muito fácil, porque ela é muito fofa. Essas portas geralmente são material não muito bom. Agora essa parte que é interessante. Você vai levantar a porta depois da dobradiça toda arrumada. Vai levantar a porta, colocar um suporte ali embaixo, uma tábua. E em cima também. Da mesma forma. Só que não ultrapassando. Ela tem que ficar rente ali como se você tivesse aberto a porta. Então ela vai ficar desse jeito, sem pregar as dobradiças. Você vai agora abrir as dobradiças. Vou deixar um vídeo aqui para ficar mais fácil. Então tá aí. Você vai colocar uma madeira embaixo. Apoiando ela como se ela estivesse aberta. E em cima, esse detalhe é importante. Ela tem que ficar ali abaixo do limite da porta. Do portal, desculpe. Então aí. Um vídeo bem mais explicado. Fica mais fácil de você ver como é que faz. Então, as dobradiças ainda não estão fixas. Nós fizemos aí só para nós saber onde nós vamos fazer uma cava com formão. Para poder colocar essa parte da dobradiça no portal. Então tá aqui. Você vai simplesmente abrir as dobradiças. E vai fazer uma marcação ali. Com a canetinha, com o lápis. Para você saber onde você vai fazer o corte com formão. Então eu tô usando minha mão aqui porque eu tô sem flash. Para vocês visualizar melhor. Então não tá pregado ainda. Repare que a cabeça dos parafusos da dobradiça não tem que ficar entre a porta e o portal. Tem que ficar para o lado de fora. Tá vendo? Então aí você faz isso aqui. Faz a marcação. Com a canetinha. Ou uma caneta. Se você tiver uma técnica melhor. Eu já vi uns caras fazendo umas técnicas diferentes. Você vê qual a forma mais fácil, né? Eu achei que sim ficou fácil. Então tá aí. Depois de você fazer a marcação. Você vai fazer um corte ali com formão. Esses cortes é bom. Porque ajuda a porta a encaixar melhor. E vedar o barulho, né? Quem bota essas portas quer silêncio. Quer privacidade. Então tá aí. Geralmente essas portas é muito duras. O que eu fiz aí? Como eu não tinha uma furadeira. Eu furei com um prego grosso. Os buracos ali. E retirei de novo. Para poder vir com as porcas depois. Para ficar mais fácil. Mas se você tiver aí uma furadeira. Você pode também fazer uma furadeira com a broca fina. E depois usar os parafusos. Então tá aí. Agora eu vou parafusar elas. Então facilitou bastante. Então tá aí. Agora sim. Eu estou colocando a mesma madeira lá embaixo. O mesmo apoio da madeira. Só que agora eu estou rosqueando todos os parafusos. Então tá aí. Já colocado as dobradiças. Nos três pontos. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Como se ela vedou. Se ela encaixou perfeitamente. Então tá aí. Encaixou certinha. Lembrando que às vezes no YouTube tem outros colegas que estão ensinando outras formas de assentar uma porta. Essa foi a forma mais fácil que eu achei. Então é isso aí. Abraço com Deus. Acesse meu blog. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Fui. 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 E aí